Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Bistambu Pinto um barco, uma vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno e se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida E depois com vida, grita ou chora Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver O que virá, o fim dela Ninguém sabe, bem ao certo, onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aguarela que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil ir action41 E com cinco e seis retas é fácil sur o mundo Que descolorirá E com doisлись Mais um bom fi E com um outro Que descolorirá E com doisитесь E com dois Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Se a vida E a vida o que é? Diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Eu Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é? O que é meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Duma tipo de refleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é E o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E eu E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o ladrão aprende Ai meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Que o amor é bonita É bonita e cantar e cantar e cantar e cantar